Pessoal, hoje vamos conversar com Nelson de Almeida Filho, jornalista e uma sumidade no fora de estrada. Acompanhava todas as suas publicações sobre 4x4 ao longo da década de 80. Guardo com muito carinho aqui algumas edições da 4x4 Epicape. Em 1996, em Alterra do Chão, pude conhecer o Nelson pessoalmente em grande estilo, na fundação do Borac, seu clube de aventura. Marcamos uma live para o Nelson nos contar como iniciou sua carreira no fora de estrada e como essa atividade se propagou por todo o Brasil. Vou fazer aqui algumas rápidas referências sobre o Nelson para posicionar quem não o conhece. Fundador do Jeep Clube do Brasil em 1981, responsável pelos primeiros eventos fora de estrada no Brasil, ainda no início da década de 80. Idealizador e editor da revista 4x4 Epicape, também na década de 80, que foi a primeira revista especializada em 4x4 da América Latina. Foi o brasileiro de maior envolvimento técnico com o Camel Trophy. O Nelson foi responsável pelas provas seletivas do Camel no Brasil e também cobriu a prova como jornalista oficial. Fundador do Borac, Brasil Off-Road Adventure Club, especializado na realização de grandes viagens de aventura. Atualmente é consultor automobilística especializada em 4x4 e se dedica na divulgação do código de ética do off-road brasileiro. E tem muito mais. Vejam em nossa live que aconteceu em 7 de maio de 2020. Ah, agora você vem com tudo. A questão é a seguinte, a gente começa a conversar, de repente cai a conexão, não sei qual é o problema. Olha, tem muita gente assistindo, realmente, agora para mim, para mim, agora restabeleceu 100%. Então, vamos ver se vai. É problema no carburador, cara. Pois é, nós somos da época do carburador, espero a compreensão do nosso negócio. Mas vamos lá, Nelson, faz aí, cara, conta um pouco aí como é que começou essa história, aí já passa lá pelo Jeep Club do Brasil e vamos que vamos. É, mas a história é meio longa, né? Começou em 1974, cara. Na verdade, assim, eu cresci aqui no bairro do Ipiranga, né? O bairro do Ipiranga foi o berço da indústria automobilística, eu era moleque, certo? Então, sempre teve essa coisa de carro, de pessoal trabalhar na indústria automobilística. Então, muita gente que morava na minha rua e morava no meu bairro, acabou trabalhando na indústria automobilística, fabricando carro. Eu conversava de carro o dia inteiro, quando eu era moleque, né? E eu ficava assistindo, assim, a conversa e tal. Então, meu desejo, claro, obviamente, fui crescendo, queria um carro, né? Queria um carro. E o tempo foi passando, quando foi em 1974, eu conseguia juntar um dinheirinho e fui atrás de um carro. Eu não sabia o que eu queria, entendeu? Eu estava afimando um carro. Aí andei, fui ver isso, fui ver aquilo, nada me agradava, o dinheiro não pagava, enfim, aquela dificuldade toda. Eu tinha, então, 22 anos, sabe? Aí, cara, eu acabei caindo num ferro velho, de jipe. É. Aqui na Rua Brás, em São Paulo, tinha um camarada que trabalhava só com sucata do exército, sabe? E... Que bacana. Muita gente aqui de São Paulo conheceu, teve, achou o pessoal mais velho, né? Conheceu isso aí. Muita gente comprou o carro dele também na época. Foi uma época que o exército dissolvou um monte de carro da Segunda Guerra em leilões, né? No Brasil inteiro, renovou a frota. Então, deu uma enxurrada de carro da Segunda Guerra na década de 70, né? E esse camarada aí, lá na Bressa, ele negociava carro sucata do exército. Tinha caminhão, tinha carreta, tinha jipe, blá, 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 blá. E um dia eu caí lá, né, bicho, e acabei achando lá uma sucata de um jipe lá, certo? Caraca. Até então, eu não tinha, assim, ideia de comprar um jipe, né? Então tá, você estava ligado ao meio automobilístico, sempre gostou, mas a história do jipe, então, foi esse acaso? Não, ó, o que me atraía atenção em jipe na época que eu era adolescente, ano novo, né? É que essa época aí, estava em moda os bugs, lembra? Não sei se você dá mais a correta. Estava em moda os bugs, né? E quem não queria um bug e tinha o dinheiro curto, comprava um jipe e transformava o jipe num bug. Então era comum a gente ver, era comum a gente ver na rua um jipe sem tração nas quatro, né? Com um pneu de dune bug na traseira, aquele pneuzão. Meu Deus do céu. Um pneu menor na frente e bug mesmo, capotinha, biquíni, né? Que crime! Pintado de uma outra cor e tal. Não, jipe na época, cara, era um carro que ninguém queria, entendeu? Ninguém queria. Curioso, cara, é uma época que a indústria automobilística já estava desenvolvida, né? Desenvolvida e a novidade eram os carros automóveis de luxo, né? Eram carros conversíveis, eram carros esportivos. Tudo isso era novidade para o brasileiro, né? Então ninguém queria saber mais de jipe, porque o cara estava cansado de ver jipe já desde a década de 40, né? E, obviamente, o jipe servia ainda no interior, servia para algumas indústrias e tal, como um carro de trabalho mesmo. Outra finalidade, carro de trabalho e ponto. É como você transformar hoje uma empilhadeira num bug, entendeu? Imagina, era um carro de trabalho, né? Então você fala, porra, o cara transformou uma empilhadeira, fez lá um carro, um bug com uma empilhadeira. Era uma coisa meio doida, assim. Mas, por mim, já havia me atraído a atenção na rua a esses carros, né? Inclusive, eu tenho uma lembrança, cara, da Rita Lee e os mutantes andando num carro desses. Entendeu? Eu não lembro se foi Interlagos que eu vi. Eu não lembro onde que foi. Eu sei que eu lembro de ter isso e me marcou. Maravilhosa essa linha de tempo aí, que quem não lembra vai... Eu cheguei a conversar depois disso com o Dinho Leme. O Dinho Leme é o baterista dos mutantes, né? Ele é jornalista, é um cara que, de vez em quando, a gente se cruza aí. Aliás, um dos maiores bateristas do Brasil, um cara fantástico. Eu conversei com ele sobre isso e falei, pô, Dinho, não é verdade que o pessoal lá, que é os mutantes, tinha um jipe? Ele falou, olha, eu não lembro desse jipe, não. Eu lembro que o pai da Rita Lee tinha um jipe. E que, de vez em quando, a gente roubava para dar uns pau na rua ainda. Então, eu não sei se era esse jipe ou não era. Mas, de qualquer forma, quando eu fui no Ferro Velho e achei lá a sucata de jipe, já me veio na cabeça o quê? Fazer um bug. Eu tinha 22 anos, eu queria um carro diferente, né? Falei, pô, legal. Aí, juntei os caraminguás lá e consegui comprar o jipe. Você tem uma ideia, o jipe nem roda tinha. A gente teve que comprar as rodas à parte e arrastar o jipe com um amigo meu. Tive dois amigos importantes nessa época que me ajudaram muito, que é o Luiz Carlos Buncho e o Paulinho, irmão dele, Buncho também, que foram meus companheiros nessa época. Quando nós fomos lá, ele tinha um Opala, arrastamos o jipe lá para o Ipiranga. Cara, que bacana, meu. Um amigo meu conseguiu um espaço dentro de uma oficina, porque ele tinha uma oficina de caminhão, o pai dele tinha uma oficina de caminhões lá no Ipiranga, na rua Manifesto. Ó, jipe é a cultura, quantas histórias da casa. Mandei o carro num posto para pelo menos saber o que era, né? Porque o bicho estava encostado para fazer alguns anos. Aí, encostei o jipe lá e comecei a reformar o jipe. Desenhei o carro, o tal que eu queria, com pneu alto, com capotinho, igualzinho os que eu vinha na rua. E comecei a mexer no jipe. Aí, desmontei o jipe inteiro. Desmontei o jipe todinho. E comecei a trabalhar lá na reforma desse jipe aí. Para encurtar a história, essa reforma levou dois anos. Por falta de tempo, por falta de dinheiro, por dois. Então, eu trabalhava todo fim de semana, praticamente durante dois anos. Eu não fui num cinema, não fiz nada. Só trabalhei no jipe. Eu trabalhava durante a semana, né? E fim de semana e feriados, dia santos, eu ia lá e mexia no jipe. Às vezes, levava alguma coisa para casa, fazia a noite e tal. Só que nesse intervalo, nesse intervalo que eu montei o jipe lá, eu tive que contar, eu comecei a fuçar a respeito de jipe. E uma vez, eu estava passando no centro de São Paulo, na rua São Bento, e lá tinha uma loja de livros velhos, né? Enfim, lá tinha uma loja dessa. E eu passei assim, cara, dei uma olhada na vitrine, opa, que é aquilo lá? Tinha um jipe, um livro, bem na vitrine, assim, da loja, né? Um sebo. Aí eu falei, pô, é um jipe ali, né? Como eu estava curioso a respeito de jipe, eu peguei, fui lá e comprei o livro. E esse livro era o nada mais, nada menos do que jipe ou indestrutível. Não sei se você conhece, muita gente conhece, acabou virando a bíblia do jipeiro, né? Sim, sim, sim. Porque ali ele contou toda a história do jipe desde o início, como ele foi criado, como ele serviu na Segunda Guerra, toda a história política da briga entre a Ford e a Willis para fabricar o jipe, as características do carro, blá, 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 blá. Aí eu peguei aquele livro e detonei o livro, né? Rapidamente. Sim. E aí eu percebi o que eu tinha na mão, que eu não sabia. O meu jipe era um jipe 42 da Segunda Guerra, exatamente o jipe que estava na capa daquele livro lá, com toda aquela história. Cara, 42 hoje é jipe de ficar na sala, né? Para quem não sabe o que é. Aí, cara, eu falei, aí eu mudei de ideia, já não queria mais transformar meu jipe num bug. Ainda bem, né? Putz, salve! Aí, eu comecei a ver o carro, falei, pô, esse carro tem uma baita história, né, cara? Eu não vou, sabe, pintar esse carro de amarelo, de vermelho, entendeu? Eu vou deixar ele original. Aí começou uma outra batalha, que foi buscar os detalhes para você poder montar esse jipe. Eu queria deixar ele original, como ele foi... Um jipe de 1942. Já tinha ali quase 40 anos, meu Deus! Não, o jipe, ele... Aí eu descobri que aquele carro, aquele lá foi o primeiro carro fabricado em série no mundo desse conceito, o jipe 4x4. Tem toda uma história, né? Super valorizou o carrinho que eu tinha comprado. Aí eu comecei a procurar pessoas e procurar literatura a respeito e naquela época não tinha nada, bicho. Não tinha internet. Não tinha nada, entendeu? Você não achava uma revista que falasse sobre jipe. Não achava nada, né? Quando muito você via uma revista americana que aparecia alguma coisa, tal assim, mas ela ainda não era uma coisa que você conseguia facilmente, né? Aí eu descobri que tinha um fulano, tinha um ciclano em tal lugar de São Paulo que tinha um jipe e chegava um cara pra mim e falava, pô, tem um jipe igual o seu lá em Pinheiros. Eu falei, aonde? Lá na rua Pinheiros, lá dentro de uma oficina. Ah, eu ia lá. E, de repente, eu achava um jipe realmente que o cara tinha um colecionador e tinha um jipe 42 que ele tinha restaurado da forma original, né? Aí eu comecei a pegar os detalhezinhos, 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 em dois anos, ou seja, em 76, meu jipe ficou pronto. cara, que pesquisa aí, meu Deus do céu. Oi? Que pesquisa, que maravilha, mas a história é fantástica, continua. Não, e o legal, e o legal, sabe o que foi? Que junto com esse trabalho, esses contatos que eu acabei tendo com essas pessoas, né? Que eu conheci, me estimularam mais ainda, né? E eram pessoas legais, entendeu? Eram pessoas que gostavam da mesma coisa e, enfim, bem acessíveis, que queriam ajudar a fazer isso, ajudar a fazer aquilo, e tal, papapá. E eu comecei a gostar do negócio. Aí, o jipe ficou pronto, ele não estava absolutamente completo, porque eu, durante toda a vida que eu tive esse jipe, eu vendi ele há coisa de três, quatro anos atrás. Caramba! Uma vida! É outra história essa daí, né? Existe uma história só desse jeito. Mas eu vendi. Eu vendi esse carro duas vezes, e as duas vezes ele voltou para mim. Eu acordava às seis horas da manhã, estava lá na porta. Não era para ir, era assim. É uma outra história. Enfim, o interessante é que, durante esses dois anos que eu tive o jipe, conheci essas pessoas, eu me interessei bastante e conheci outros carros também, e vi que era um gosto que existia em comum de algumas pessoas gostarem desse carro. Até aí, tudo bem. Quando o meu carro ficou pronto, eu fiz uma primeira viagem com ele, eu fui de São Paulo até Búzios, no Rio de Janeiro, só pelas praias, como eu disse. Olha isso, cara! Que legal! Você está falando o quê? De 75, 76, por aí? 76, 77 foi isso aí. Fui pela Rio Santos, que era uma estrada nova ainda, e a gente chegou até Búzios, né? Eu e mais três amigos viajamos nas praias. Estávamos solteiros, né, cara? Sensacional! Não, é incrível isso, naquela época. Na verdade, esse foi o ano que eu conheci minha esposa. Não na viagem, mas eu conheci ela nesse mesmo ano aí. Então, a gente havia feito, fizemos essa viagem aí, e o engraçado é que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cruzei com outros gips 42 andando na rua. Por quê? Porque Rio de Janeiro havia sido a capital brasileira, a capital do país há 11 anos atrás. E lá tem muito quartel, né? O centro militar do Brasil era o Rio de Janeiro. Sim. Então, quando eles leiloaram esses carros, lotou o Rio de Janeiro de jipe, entendeu? E muita gente andava com o carro lá nas praias, porque era um carro de praia, né? E eu acabei cruzando, nessa minha viagem, com outros jips, né? 42. Inclusive, eu viajei um tempo lá indo pra Búzios com um jipe muito parecido com o meu, a mesma cor, tudo. E eu falei, pô, eu não tô sozinho no planeta, né? Tinha outros blocos. Tem uma gente que gosta disso, né? E mais curioso ainda, quando eu cheguei em Búzios, eu tô, a gente entrou numa praia lá, que eu não lembro agora qual foi, eu tive a minha primeira experiência de 4x4, porque tem um areião lá e tal, e tava todo mundo parado e não conseguia atravessar. Eu peguei, engatei 4x4 e pau, atravessei o areião lá e fiquei tudo feliz. Falei, pô, bichinho, é legal, velho. Começou a ficar interessante ali. É. E mais pra frente, eu encontrei, eu olhei assim no alto de uma duna lá, tinha um caminhão GMC 1942 da Segunda Guerra. Falei, bah, vou conversar com o cara, né? Peguei e subi a duna e tal, cheguei em cima. E curiosamente, era um alemão que morava em São Paulo. Aí, batemos um papo lá e tal, e ele falou que tinha um pessoal que se reunia de jipe em Niterói, blá, 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 blá. Isso aqui. Aí, me veio a cabeça, eu falei, pô, vou montar um jipe clube em São Paulo, cara. Falei pra ele, né? Falei, vou montar um clube lá em São Paulo. Ele falou, ah, quando eu estiver em São Paulo, eu te procuro, então. isso é 77, né? Vamos dizer assim. 77. Aí, o tempo passou, etc. E, e nunca, nunca, eu andava usando meu jipe como meu carro normal e, nunca veio assim a, conheci mais gente, obviamente, que tinha carros jipe também, mas nunca me veio assim a iniciativa de montar um clube. Quando foi em 1981, aconteceu em São Paulo, em um salão de automóveis antigos. Tudo bem, hein? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Um dos organizadores era amigo meu. Aí, ele ligou pra mim e falou assim, escuta, o negócio é o seguinte, tem, eu tenho diversos clubes participando aqui do evento, né? Tem o Veteran Car Club, tem o clube do Forguinho, tem o clube do Porsche, tem o clube do Jaguar, tem o clube não sei do que, blá, 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 e tem uns caras que são colecionadores que querem enfiar uns jipes aqui dentro. Uma discriminação enorme. É, exato. Eu não sei onde pôr esses carros, ninguém quer botar o jipe do lado do Lincoln dele, nem do Hudson dele, e nem do Rolls Royce dele, ninguém quer o jipe ali perto. Você falou uma vez que queria montar um clube, você já montou o clube? Eu falei, não, não montei. Você não quer montar o clube? aí você expõe lá os jipes, né? Eu falei, ah, não sei lá, pode ser. Ele falou, não, eu te cedo um espaço, entendeu? Monto lá um standzinho simples para você lá, te cedo um espaço e você tá bom. Aí tem uns amigos meus, uns amigos meus que eu já tinha, inclusive um que era um dono de uma faculdade aqui em São Paulo, que já faleceu, falei com ele, ele falou, se você precisar, eu te ajudo, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer. Não existia o clube ainda, você não tinha o clube ainda, né? Não, não existia nada, não existia nada. Aí eu peguei, eu trabalhava com desenho nessa época, eu trabalhava com arte, com desenho, né? A minha esposa é bem disso. Chegou a noite que eu comecei a rabiscar um logotipo do Jeep. O que seria o Jeep Club? Aí eu peguei o logotipo original do Jeep da década de 50, usei aquilo e fiz um cartoon, um desenho do meu Jeep, entendeu? Do meu 42. Fiz ele, porque eu trabalhava com desenho animado, então eu fiz ele como se fosse um baby Jeep, sabe? Um Jeep, uma caricatura do Jeep, né? Do seu 42. No dia seguinte, eu mandei aquilo para o meu amigo, ele pegou e mandou fazer uma arte, fizemos lá uma placa, Jeep Club do Brasil, fiz umas plaquinhas e colocamos lá no primeiro salão do ano antigo e aí eu conheci os outros caras que queriam supor Jeep também, tinham Jeeps muito bons, tinham o Schoenwagen, que era o Volkswagen militar alemão, raríssimo, tinha um GPA, raríssimo, tudo raro. Tinha um NIMOG já pequenininho, daqueles pequenininhos, tinha Dodge, tinham 42 impecáveis, de um cara que eu conheci lá. Na verdade, eu não entrei com quase carro nenhum lá. Começou a aparecer, existia... Exato. Aí, montamos lá o layout da apresentação, botamos lá Jeep Club, inscreva-se aqui. Eu tenho foto do Saito, eu e minha esposa lá. Meu Deus. Aguardando as pessoas. E as pessoas começaram a vir. Aí, dentre essas pessoas, os mais interessados, a gente formou ali mesmo, dentro do stand, fizemos a ata de fundação e os primeiros diretores do clube. Caramba, que bacana mesmo. Cara, a gente não sabia para que lado ia. Até então, era um clube de carros antigos, que estava dentro de um salão de carros antigos. a nossa especialidade era 4x4 Jeep. Chamou uma atenção tão grande de todo mundo que entrava no salão, porque nunca ninguém tinha visto uma exposição de Jeep. Entendeu? Muito menos carro da Segunda Guerra. que ela via o que ela via em desfile de 7 de setembro. Verdade. E chamou a atenção de muita gente. E aí, nós precisávamos divulgar o nosso clube. Aí, fizemos uma primeira reunião ainda durante o período do salão. Eu lembro que esse salão durou, cara, durou, sei lá, durou quase, durou mais 20 dias esse salão. Foi um salão longo, entendeu? que ficou lá. Cara, que interessante. Durante esses dias, a gente chamou um dia lá a imprensa, porque o cara do próprio salão, os organizadores do próprio salão também queriam formar a promoção do salão na imprensa. Então, nós fizemos uma chamada para a imprensa dizendo que eu entro lá no Parque de Ibirapuera. O que seria o evento? A gente ia atravessar o lago de Ibirapuera com os carros anfíbios da Segunda Guerra. Quer dizer, mais inusitado ainda, dentro de São Paulo, no lago do Parque de Ibirapuera, a gente ia fazer a travessia com os carros da Segunda Guerra lá. E fizemos, cara. Que época diferente. Atravessamos o lago de Ibirapuera com os dois anfíbios da Segunda Guerra. Os carros navegavam, cara, um negócio impressionante. foi um evento. Um chumvágen, eu vi outro dia na televisão, um programa desses americanos aí. O cara vendeu um chumvágen desse por 250 mil dólares lá. Entendeu? Cara, é uma raridade, né? Com pouquíssimas unidades no mundo naquela época e interessantíssimo, né? Um fruto anfíbio. Anfíbio. aí, aí fizemos lá a travessia, expusemos os jipes de pessoas que tinham chegado no nosso stand lá, que tinham levado seus jipes, fizemos lá um display de jipes parados de frente ao lago, atravessamos lá com os anfíbios, chegou o pessoal da imprensa, navegaram junto lá no lago Liberapuera. Acho que foi a única vez que eu me lembro de alguém ter atravessado o lago Liberapuera de carro, né? Imagina. Nem barco tem, atualmente nem barco tem lá, entendeu? Não existe navegar no lago Liberapuera. Isso chamou muita atenção, imagina. Como? Isso chamou muita atenção. Nossa, chamou atenção, isso é uma atenção não só para o salão, como para o clube também. Então, durante esse período que nós ficamos ali no salão, apareceram 54 pessoas interessadas e se inscreveram no Jeep Club, que tinham Jeep. E nós abriamos, porque como os jipes a gente achava que eram poucos, a gente abriu para picape, abriu para bug, abria para carro militar, enfim. E isso criou um volume. e daí começou a Morugui, né? O clube era na minha casa, entendeu? Era na minha casa. A sede do clube era na sua casa? Era na minha casa, em que outro lugar, né? Posteriormente, a gente mudou para uma loja, primeiro andar de uma loja lá em Moema. O clube ficou lá durante muito tempo. Lá a gente tinha outra história e tal. E o clube acabou tomando forma porque as pessoas que vieram, cada uma tinha uma visão diferente da utilização do carro, né? Uns queriam preservar, outros já queriam andar na terra, outros já queriam fazer passeio, outros gostavam de mecânica, outros não sei o quê. Isso foi formando um cenário, vamos dizer assim, que mais tarde foi desenvolvido dentro da atividade fora de estrada, né? Sim. Eu me lembro muito bem que antes do Jeep Clube, eu não posso deixar de lembrar disso, porque existia um grupo já em São Paulo, o Grufos, não era um clube, era um grupo de pessoas que gostavam de 4x4 e se reuniam para fazer pequenos passeios. Eles iam muito para Tibaia. Esse Grufos, uma vez eu fui na reunião deles lá e gostei também, antes de montar o clube, achei legal e tudo. Então, quando eu montei o clube, praticamente, acho que era esses caras que trouxeram a ideia de fazer passeio. Eu passei igual mosca, você ia ali e voltava, porque o carro gastava uma gasolina terrível. Era super desconfortável. Naquela época você tinha, todos muito antigos, naquela época você tinha os jeeps de leilão de guerra e a Ford já tinha parado também com a fabricação do jeep. Então, dá para imaginar que eram coisas... Você tem uma ideia, Carlos? Você tem uma ideia? Os carros, vamos dizer assim, a maioria da frota dos jeeps, já nessa época, década de 80, a maior parte da frota dos 4x4 brasileiros ou estavam no interior trabalhando na rosta ou já estavam condenados da sucata. Ninguém, como eu te disse, ninguém estava interessado em jeep, a não ser que necessitasse de fato para um trabalho, para a lavoura, coisa do tipo. Então, tinha muito jeep, mas estavam todos meio sucateados já. E jeep antigo, então, 51, ninguém queria, porque é franqueira. Aí, com a coisa do clube, isso começou a renascer. As pessoas começaram de novo, começou a criar movimento nas lojas de peças de jeep que estavam meio as moscas já, entendeu? Ressuscitou essas lojas, né, Nelson? Reabriu. Essas lojas, houve ali, ou na época, ressuscitou essa questão do jeep e todos eles voltaram para a evidência, as lojas que trabalham. Eu não gosto de usar o termo ressuscitou porque elas estavam ativas. Então, eu não gosto de usar o termo ressuscitou porque elas estavam ativas, não funcionando, mas que o clube trouxe um novo movimento para essas lojas. De repente, sabe, todo mundo queria reformar a jeep, todo mundo ia fazer isso, blá, blá, blá. Isso aconteceu em São Paulo, basicamente, nessa época. Não existia nenhum movimento nacional. O movimento nacional foi depois com a coisa da revista, né? Mas o clube, foi? É isso que eu queria falar, essa sua história toda, muito interessante, essa história como começou aí, é muito interessante você contar essa coisa da construção do seu jipe, de repente, um encontro de carro antigo, você criou o clube e chegou no jipe clube do Brasil que, agora você pode falar, que isso explodiu no Brasil inteiro. Eu cheguei um pouco adiante, na década, início de 90, e a inspiração que a gente tinha, que o Brasil tinha, era o jipe clube do Brasil, que é a revista, que você vai entrar daqui a pouco, e isso foi um modelo para o país inteiro, porque até então o jipe era um implemento agrícola, praticamente ninguém queria saber daquilo, era uma coisa para o trabalho, e em São Paulo o seu jipe clube do Brasil começou a trazer, virou esse nótico do jipe passar a ser um veículo de esporte, de aventura, um 4x4, e cresceu no Brasil inteiro. Isso aconteceu de forma rápida, não é, Nelson? Acho que em menos de uma década já tinha jipe clube em todos os estados, mais ou menos isso. Praticamente a coisa começou a desenvolver durante a década de 80. A década de 80 foi importante, porque foi quando, vamos dizer assim, essa ideia nova de você usar um carro utilitário para outras coisas, para se divertir, para fazer passeios, para criar fios, isso aí não existia. Essa foi inovação. Essa moto, já. O termo off-road existia já, para moto. Já existia na época os triais, já existia campeonatos de motocross, já existia. No pessoal de moto já existia um movimento off-road. No caso de carro 4x4, não. Não existia nada. Então, eu acho que a primeira entidade que se organizou, vamos dizer, para fazer isso. se organizou de forma a criar eventos. E criou um modelo, um modelo nacional, isso é certo. E eu queria que a gente tenha um limite de tempo aqui. Eu queria que você falasse agora que eu acho que foi uma coisa muito associada à entrada do Jeep, do 4x4, para outra finalidade, de esporte e lazer. aí o Fora de Estrada começou a aparecer e crescer. E sobre a revista, a primeira revista, a revista que você idealizou e criou junto nesse movimento, que eu acho que impulsionou mais, que levou o 4x4, para as pessoas verem isso de perto. Você, através da revista, expandiu isso de uma forma incrível, que foi a revista 4x4 e Picard. pode ficar. Certo. Então, uma coisa está ligada à outra, porque eu trabalhava com desenho, na época, com publicidade, e foi um momento em que eu precisava mudar de profissão. Eu não estava feliz com aquilo lá, não estava legal, não estava rendendo, enfim, uma série de coisas. Eu precisava em uma outra atividade, eu não sabia ainda exatamente o que fazer. quando a gente montou o clube, como eu disse, durante um bom tempo ele ficou um clube paulistano, dentro da cidade de São Paulo. Então, as pessoas que vinham, poucas eram de fora de São Paulo, a maioria de São Paulo. Então, nós fazíamos eventos próximos a São Paulo, etc. Criamos alguns eventos, alguns que existem até hoje, porque foram criados naquela época lá. Quando o clube começou a crescer, começou a aparecer mais gente, mais gente, a gente resolveu fazer um boletim interno do clube, mostrando aquilo que o clube fazia, tipo uma revistinha. Era em Xerox, ok? Era feito em Xerox. Como eu mexia com desenho e tal, eu já dei uma formatada naquilo ali, a título de informativo, uma coisa mais divertida. Não sei se vai dar para ver aqui, cara. Mas eu tenho aqui, vê se dá para ver. Dá para ver. Mostra aí. Dá para ver, é claro. Caramba, dá para ver. Esse aqui foi o embrião da primeira revista de quatro por conta do Brasil. Era todo Xerox e falava sobre os primeiros eventos do clube, né? Aqui, olha. bacana, cara. Isso era absolutamente interno de vocês, o calendário, o que acontecia, o intercâmbio. Os eventos que a gente fazia, fizemos um passeio, um passeio de 50 quilômetros, levava o dia inteiro para chegar. O outro, esquentava a bombinha, o outro não sei o que. Cara, era uma tranqueira. Aqui tem umas fotos, eu tenho foto melhor, disso, mas lá da exposição, olha lá. Está vendo? Ah, lá do salão, lá do carro. Que legal. Onde realmente nasceu tudo. Aqui, Olha o carro lá. Que legal, né? Olha o Fibio lá. Entendeu? Olha. Então, eu fiz esse boletim interno do Jeep Club, está aqui, 4x4 picape já, está vendo? Eu fiz um desenho e joga lá. Está vendo? 4x4 picape. Isso aqui, eu lancei um, lancei só uma edição disso aqui, foi só existir, né? E distribuí para o pessoal do clube. E nessa época, existiam os amigos que já participavam do clube, e que, estimulando o pessoal que era da diretoria, fala, pô, meu, você precisa fazer uma revista, pô, você precisa fazer uma revista. Normalmente, quem já tinha algum tipo de referência dos Estados Unidos, nos Estados Unidos já existia isso, né? Nunca, nunca deixou de existir. Já tinham diversas revistas no mundo, nos Estados Unidos, quatro, só lá, que falavam sobre o off-road, falavam sobre o off-road, e muitos caras colecionavam essas revistas. Ele falava, pô, meu, só fazer uma revista de off-road, só fazer uma revista de off-road, só fazer uma revista de off-road. Falei, Jesus, sim, vamos fazer uma revista de off-road. Aí, eu tinha um amigo com quem eu dividi o espaço, eu dividi o espaço com ele lá em Moema, que tinha uma loja de acessórios chamada Abner, o nome dele era Amos, é, né? Amos Lee Harry Jr. O Amos era um cara, assim, extremamente, agitado, um cara super criativo, um comerciante, sabe? Um cara que trabalhava. Um dia, eu cheguei pra ele, falei pra ele, falei, meu, tô querendo montar uma revista de quatro por quatro, o que você acha? Ele também gostava, né? Ele também era do clube, também gostava da agitação. Sim. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não, então eu vou fazer. Entendeu? Legal, a reunião foi boa. aí, cara, começamos a fazer revista. Uma doideira, entendeu? Começamos a fazer uma revista. E eu conhecia muita gente da área, porque eu tinha trabalhado na área, né? Aí eu peguei, nós fizemos um boneco, né, da revista, botei aquele embaixo do braço e saíram umas agências de publicidade de pessoas que eu conhecia, inclusive, alguns tinham até jipe, né? no caso do Luiz Salles, da Salles Interamericana, que era uma grande agência de São Paulo. Enfim, tem alguns caras que gostavam de jipe, tinham um sítio, tinham fazenda, tinham jipinho lá, e o cara gostava. Aí eu fui lá conversar com ele, falei, escuta, Eu cheguei para o Luiz Salles, cara, que era o dono da Salles, né? Inclusive, quando eu tive estúdio, o estúdio era perto lá da agência. Ele me recebeu tal, falei, Luiz, eu estou querendo montar uma revista de 4x4, de jipe. O que você acha? Ele olhou para mim e falou, não tenho boas notícias para você, não. Eles tinham a conta da jipe na época, a Salles. Ah, é? É. E 4x4 no Brasil, na época, a gente tinha ainda fabricando. Em 80 e... Isso foi em 82, né? Fabricava no Brasil o jipe Ford, ainda existia o jipe Ford, a Rural e a Toyota Bandeirante, não tinha mais nada, entendeu? Não tinha mais nada. Então, eram três fábricas, praticamente. A humanidade era outra, né, Nelson? Três fábricas não, duas fábricas, duas fábricas que tinham três carros, 4x4, que eram comercializados, né? E dois desses carros eram da Willis, que na época já era a Ford, né? E a Salles era a detentora da conta da Ford, né? Nessa época, que cuidava do jipe e tal. Ele falou, não tem notícia boa pra você não, cara. Sabe o que foi? Olha, em off aqui, vamos conversar, mas a Ford vai parar de fabricar o jipe e a Rural. Você fala, revista pra quê? Que balde de água fria, hein? Falei, boa notícia. Mas, de qualquer forma, eu falei, não, mas eu tava com a corda toda, né? Queria fazer, entendeu? Eu falei, não, mas a Ford não é só jipe, é isso, é aquilo, é natureza. Ele falou, olha, você vai precisar sobreviver, meu amigo. Não tem jeito. Quem que vai te pagar? Entendeu? Nós fizemos assim mesmo, cara. Ó, nós fizemos. A pressão, eu já era, já era, esse boneco já era 4x4 e picape. Não, fiz o boneco, né? Pra mostrar pros caras. Eu não tive, assim, estímulo nenhum em fazer a revista. Mas aí a gente resolveu fazer a revista mesmo. Mesmo com essa dificuldade, a gente resolveu fazer a revista. Até porque, a gente já tava integrado no movimento 4x4 de São Paulo, e a gente vibrava muito com aquilo, né? E os caras não, né? Os caras viam o jeito ainda comum. Então, esse entusiasmo que a gente tinha na época, nos levou a testar o negócio e fazer a revista, cara. Nós fizemos uma revista, ó, presta atenção. Fizemos uma revista na época. Nós tínhamos que montar uma editora pra fazer a revista, porque ninguém queria publicar essa revista. Montamos uma editora. Montamos uma editora. Conseguimos dois amigos jornalistas, três, na verdade, amigos jornalistas. Um pra assinar como editor-chefe, né? Que precisava ter uma assinatura de um jornalista. Ninguém era jornalista. Nós não éramos jornalistas, né? Aí veio o Sérgio Duarte, que é um grande... que gostava disso também, ficou apaixonado e tal. e também já faleceu, infelizmente. O Sérgio foi um grande amigo, um cara que estimulou, me ensinou muita coisa. O Sérgio Duarte veio pra fazer a primeira revista, Caio Moraes, que na época trabalhava com revistas de moto, né? Que a gente resolveu incluir um pouco de moto também na revista, porque aí já era off-road, né? E assim, cara, fizemos. Fizemos a... Conseguimos uns dois anúncios lá, da picape Fiat City. Não existia acessório, não existia equipamento, não existia pneu, não existia nada pra essa revista. A revista não tinha quem a bancasse. Mas assim fizemos. A primeira revista, fizemos com 30 mil exemplares. Um desafio. E é um bom número pra uma revista iniciante seccionada, né? De um setor muito específico, assim. 30 mil e quatro páginas com papel pochê, na época era um papel caro. Quatro cores, entendeu? Fizemos a revista inteirinha, assim, tipo... Primeira linha. Ok? E conseguimos fazer um acordo com a distribuidora. Essa distribuidora, de repente, destruiu a revista no Brasil inteiro. E o que a gente falava na revista? Falava. Que legal! Dos eventos do Jeep Club, né? Da filosofia do Off-Road. Lançava uma ideia nova. Inclusive, o editorial da revista, ele falava exatamente sobre isso, que a gente estava desenvolvendo uma coisa nova, blá, 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 blá. Das picas que tinha no mercado, que a gente tinha os picares no mercado, montamos as sessões que permaneceram na revista 4x4, praticamente na revista 4x4 e companhia, essa que durou até pouco tempo aí, que é uma excelente revista, mas muita coisa foi espelhada no que era 4x4 picares. Sim. Aí abrimos a parte de... Pegamos todos os perfis que a gente tinha dentro do Jeep Club e criamos os espaços, né? Tinha a parte mecânica, curiosidade mecânica de carros antigos, tinha a parte de meio, tinha a parte de carro preparado, tinha a parte das picapes, e aí foi. Aí mudamos um primeiro formato, vamos dizer assim, da revista 4x4, diferente do que era em outra parte do mundo, porque a gente estava vivendo uma realidade bem diferente aqui, né? E fizemos a revista. Eu lembro que foi feito um cartaz de banca, maravilhoso, sabe? O Sérgio Duarte era amigo do Dias de Melo Pimenta, da D-Map, e esse cara é mobilista, fanático, né? E é um cara que tinha muita referência, ele já tinha feito um Jeep na época que ele levava para o sítio dele, eu ficava lá na fazenda dele, eu não lembro, com pneu Gambo Monster, sabe? Pneu monstruoso. E a gente nunca tinha visto aquilo. E a gente conseguiu que o Sérgio trouxesse o Dimas e fizemos a capa da revista. Ninguém tinha visto aquilo até então no Brasil. Então, isso foi a capa, quer ver? Aqui, olha. Ah, você tem aí? Ah, nossa! Imagina, naquela época, existia um Jeep. Essa é o número 1. Que legal! É qual edição número 1? Essa é o número 1. Sim, sim. Revista número 1. Pô, não sei. E o interessante da revista é que ela praticamente vendeu 80% no primeiro número, que é uma porcentagem assim fantástica para quem tem revista em branco. 80% é muita coisa. Sim. É bom. É bom demais. E a gente não tinha nenhum tipo de preparo, vamos dizer assim, de divulgação, de promoção junto à banca. A gente tinha um cartaz lindo que era esse jeito de ir, mas ficou assim, muito lindo. O cartaz ficou tão bonito que o pessoal roubava, entendeu? Então, a gente não ajudava a divulgar muito, né? Que bom que deu certo. A revista vendeu bem, cara, o número 1. Entendeu? E isso nos estimulou mais ainda, né? Sim, animou aquele time ali que conversou com você sem contrato, né? Mas eu entendi que teve uma equipe que acreditou e esse número 1, então, consolidou muita coisa. Sim. Aí falou, pô, é possível, né? É possível. Entendeu? A gente não tinha nenhum anúncio da Ford, e não tinha nenhum anúncio da Toyota, anúncio da Fiat, cara. Que é o Flávio Furtado, na época, cuidava de propaganda da Fiat. Que nem era 4x4, né? Ele era um conhecido nosso que frequentava lojas. Oi? Não era nem um anúncio de uma fábrica 4x4. Era um anúncio de um amigo. 4x2 mesmo. É, era uma picape. Era uma picape, né? Era uma picape como é hoje. Como é a Fiat, a Fiat tem picapezinhas hoje aí, é a mesma coisa. 4x2 tração dianteira. Os caras já estavam lançando esse apelo aí de volta à natureza. Existia já um movimento na época de volta à natureza. Sabe aquela música? Sim. E as picaxavam um pouco nesse perfil aí na natureza. E a revista de repente serviu também, né? Essa associação foi positiva. Os caras botaram esse anúncio, porque... Foi importante porque os eventos começaram a... a se mostrar o que fazia em São Paulo começaram a aparecer em diversas partes do Brasil, né? Entendeu? A revista era distribuída nacionalmente. de repente, me liga a um cara... Oi? Sim. Essa fase foi a revista que me posicionou sobre o Jupe Club do Brasil e que me abriu esse caminho, né? Para andar aí... É, você veja. Na época não tinha internet. Veja, na época não tinha internet. A gente fazia intercâmbio, por exemplo, de informações com revistas de outros países. Era na base do fax, do telex, entendeu? Não existia. não existia. Não existia carta. Os mandavam carta, você respondia a carta na revista. Vinha pelo correio. Era tudo feito à mão. A revista era montada à mão, cara. Era um negócio maluco. É. Não dá para fazer um paralelo hoje com a tecnologia. Difícil até de imaginar como é que acontecia, né? Mas que fantástico essa história e a revista que estruturou e consolidou todo esse universo que a gente vive hoje, né, Nelson? Exato. E foi interessante porque os eventos que nós fazíamos em São Paulo acabaram sendo conhecidos no resto do Brasil. Aí começou a pipocar movimento aqui, movimento ali, movimento ali. O primeiro que eu me lembro, inclusive o Aldemar de Almeida, que não é meu parente, um grande amigo meu lá do Rio Grande do Norte, não sei se ele está nos assistindo, mas o Aldemar de Almeida ele criou um movimento lá no Rio Grande do Norte para formar um Jeep Club. Oi? Eu disse, tem muita gente conectada, muitas mensagens, depois a gente vamos tentar bater um papo com esse pessoal para ter muita coisa, muita gente conectada interagindo com a gente aqui. Sua história está muito interessante mesmo. Conta aí. Então, aí de repente eu recebo uma carta lá do Rio Grande do Norte dizendo que os caras tinham fundado no Jeep Club lá no Rio Grande do Norte para que a gente mandasse o nosso estatuto para eles copiarem, para fazerem igual. Aí, primeiro Jeep Club e depois nós fomos no Rio Grande do Norte. Aí fizeram um batismo de jipeiro, aí voltamos na revista. o outro foi em Curitiba, aí apareceu Curitiba, apareceu Florianópolis, apareceu Minas, Rio de Janeiro, aí começou a pipocar no Brasil inteiro. Entendeu? Eu cheguei nessa fase. E isso acabou acontecendo durante, basicamente... Eu cheguei nessa fase quando começou a... que de vez em quando corta aqui. Eu disse que eu cheguei nessa fase quando começou a aparecer os Jeep Clubes do Brasil. Pelo Brasil afora, que comecei aqui no Jeep Club de Brasília, foi em 90 e pouquinho, o Jeep Club aqui foi fundado em 88. Tem alguns fundadores aqui, o Rodão, acho que o Oswaldo está por aqui também. Brasília, né? Oswaldo, você conhece todo mundo. Mas isso, a revista existia com todo esse formato de vocês, de evento, com essa pegada que você trazia dos passeios, envolvendo natureza, e nessa fase aí dos Jeep Clubes, né? Eu não sabia que Natal tinha sido o primeiro. Vai lá. Na verdade, nós fazíamos os eventos e a revista divulgava. Aí começaram a aparecer depois eventos de outras pessoas para o clube, para a revista, a revista divulgava. E aí virou uma bola de neve, né? Porque essa informação passou a... Todo mundo aí começou a tirar Jeep da garagem, entendeu? Começou a tirar a mural da garagem, começou a usar Toyota. Começaram a movimentar ferro velho atrás de Jeep, carcaça, Jeep, peças. Isso acontece até hoje, né? Até hoje tem gente correndo atrás de Jeep velho aí para restaurar, né? Mas na época... E os eventos começaram a surgir, todos eles basicamente copiados daquilo que a gente fazia em São Paulo, né? Então, praticamente, todos os eventos que você conhece de Jeep hoje nasceram durante a década de 80, de alguma forma, aqui em São Paulo, né? O pessoal do Comando Oeste manifestando, completa 30 anos no ano que vem, é nesse início aí. Como? Eu, às vezes, não entendo a sua pergunta, desculpe. Tá. Eu acho que a conexão está um pouco pesada, Nelson, mas está bom, a audiência está muito boa. Eu disse que o pessoal do Comando Oeste está manifestando aqui que eles fazem 30 anos no ano que vem. Então, é desse início, né? Exatamente. Exatamente. A revista, ela durou até 88, 88. Foram uns 58 números que a gente lançou, que a gente editou, né? Da revista. A revista, ela teve muita dificuldade enquanto existia o mercado, né? Para poder suportar a revista. não existia nada, não existia nada, 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 nada. Em 90, em 80, a Engesa lançou o Jeep Engesa. Quando chegou o número 3 da revista, quando chegou o número 3 da revista, a gente não conseguia tirar ela da banca, perdão, da gráfica. Entendeu? Acabou? Não conseguia tirar ela da gráfica. O dinheiro que a gente conseguia com a revista não era suficiente para manter ela. Sim. A revista cara, né? Na época era cara. Aí a gente, imagina, revista vive de anunciantes. Nós tínhamos muitos assinantes e tínhamos muitos compradores. A revista vendia, né? Mas esse dinheiro que entra de assinaturas e de pessoas que compram revista na banca não é o suficiente para bancar revista. Porque banca revista são os anunciantes. Sim. Se você não tem anunciante, sua revista não tem verba. Porque custava caro na época, era tudo importado, sabe? Papel era importado, fotolita era importado, enfim, era tudo importado, era caro, né? E chegou o número 3 e a gente não conseguia tirar a revista da gráfica. Conseguia. Aí tínhamos amigos nossos, inclusive um deles está nos assistindo aí, que é o Ricardo Schisser. Tem muita gente aí. É, ele está nos assistindo lá nos Estados Unidos, cara. Bacana. É. super agente. O Schisser era um cara assim muito entusiasmado e gostava muito, o apelido dele era Schisser. ele gostava muito de tudo que a gente fazia e ele participava muito de tudo que a gente fazia e gostava, né? Ele foi um cara que quando percebeu, ele foi um cara que nos estimulou a fazer a revista e quando ele percebeu que a revista estava ruim das pernas, ele foi o cara que levou essa ideia da revista lá para o pessoal, os diretores da Engesa, né? Sim. Na verdade, uma pessoa da Engesa que era um dos donos lá, um dos sócios, eram dois irmãos, né? Era o José Guilherme Whittaker. E ele e o Vail, que é um engenheiro da Engesa também que participava do Jeep Club, os dois eram muito influentes lá na parte de desenvolvimento de produtos da Engesa, que era aqui em São Paulo, não era aqui no Tamboré. Sim. Ele pegou e levou essa ideia, os caras estão fazendo revista lá e ele já sabia que a Engesa estava desenvolvendo um Jeep. Nós não sabíamos, entendeu? Porque ele participava do projeto, né? Que legal. Aliás, o Vail e o Xixa foram os dois caras que participaram assim, muito ativamente no projeto do Jeep Engesa. Que legal. Aí, eles pegaram e um belo dia o Xixa chega lá no clube e fala o Nelson, quer dizer, toparia fazer uma reunião com o Zé Guilherme a respeito da revista? Aí, eu falei com o Lee, que era meu sócio, eles toparam imediatamente. Aí, nós fomos lá, fizemos reunião com o Zé Guilherme e ele, na verdade, ele comprou 51% da revista. eu fiquei com 49% da revista e o Lee. A Engesa foi sua sócia na revista nessa época? Não, não Engesa, uma pessoa, uma pessoa, que foi como pessoa física, não como pessoa jurídica. Não foi a Engesa, foi um dos donos da Engesa que passou a ser meu sócio na revista e o Lee, que era meu sócio anterior, passou a ser diretor comercial porque eles tinham outros interesses lá na época. A Engesa tinha a Envemo, a Engesa não, esse diretor tinha a Envemo também em São Paulo e precisava de um diretor comercial e o Lee era bom nisso. Então, o Lee passou a ser funcionário da Envemo como diretor comercial da revista e da Envemo, mas como funcionário. E eu continuei como editor da revista daí para frente com um sócio majoritário que era um dos donos da Engesa. Foi uma maravilha porque você me falou de uma situação super crítica da revista que isso, então, essa pasteria veio salvar a revista. Não, ela ia fechar. Na verdade, cara, depois disso a gente desenvolveu e lutamos, lutamos, lutamos no sentido de manter a revista nas bancas. Muito estímulo e incentivo de quem lia, o pessoal gostava muito da revista. Enquanto gente até hoje, cara, pô, eu tenho a coleção da sua revista guardada na minha casa. Mandei em cadeira, sei lá, a revista minha. Eu tenho todas as revistas, sabe? Caraca, hoje em dia é um negócio muito bacana. fizemos uma expedição lá para Bolívia, eu estava no alto do Norte Plano Boliviano, no meio do nada, lá tem um hotelzinho no meio das montanhas lá, entendeu? Estava eu com um grupo, aí chegamos lá para jantar, etc., nos instalamos e tinha um outro grupo lá, um pessoal de moto e eram brasileiros, né? Aí no meio do jantar, estava lá, a gente trouxe uma ideia para o pessoal, ele falou, pô, você é o que fazia a revista 4x4, cara? Pô, eu tenho todas essas revistas guardadas. Lá, cara, lá no meio do nada foi encontrar um cara que era lá em toda a revista. A revista, Nelson, a revista foi o disco. Mas enfim, conseguimos melhorar de alguma forma o rendimento da revista durante esse período porque começaram a aparecer outras empresas, foi uma época que foi criada uma moda na época de picape transformada, não sei se você lembra disso, transformava a S10, S10 não, a C10, F1000, D20, transformava em cabine dupla. Cabinavam elas. Isso. Em SUV também, fazia tipo uma perua e tal. E surgiram diversas empresas. Surgiram diversas empresas no Brasil que fabricavam isso aí. E esses caras anunciavam na revista. Entendeu? E apareceram também os gaiolas de autocross, bug, enfim. Isso aí conseguia, a gente conseguia de alguma forma, de vez em quando conseguia um anúncio de pneu, de alguma fábrica. A própria Invemo anunciava na revista. então a revista começou a ter um movimentozinho um pouquinho menos travado daí para frente. Mas, na verdade, quem bancou realmente a revista durante todo esse período de implantação do Offroad no Brasil, uma boa parte disso, foi esse pessoal que veio da Engesa e que bancou a revista muitas vezes e dava prejuízo. Algumas vezes batia, às vezes dava prejuízo e os caras bancavam e a revista continuou. Começou a trabalhar muito com Engesa na época, então a Engesa aparecia em todas as revistas, para eles era interessante, a gente fazia muito evento com Engesa, o próprio Jeep se autopromoveu, o pessoal começou a ter muito Engesa em Offroad, fazendo ride, etc. Até hoje é um carro que o pessoal gosta muito. E foi assim, quando chegou em 88, o problema, a revista continuava acontecendo daquela maneira lá, às vezes dava, às vezes não dava, o mercado não tinha explodido ainda na década de 80. A gente continuava com aqueles mesmos fabricantes, a Toyota, a Jeep já não fabricava mais, mas tinha feito o Pampa 4x4, tinha feito, aí apareceu Engesa, apareceu CBT, depois apareceu a Picape GM 4x4 de fábrica, que durou pouco, CBT já falei, era isso que existia na época, entendeu? Mas o interessante... Quando chegou no final da década de 80, foi... Mas o interessante que eu vejo nisso tudo agora vendo a dificuldade da revista, nunca imaginei isso assim, que foi tão difícil manter a revista. Evidentemente, você falando, a gente entende, não tinha 4x4, tinha um fabricante de 4x4, a Ford parou, a Toyota Bandeirante, e você não tinha... Você tinha uma revista especializada em 4x4, mas não tinha fabricante. Porém, falando já do universo do off-road, a revista foi totalmente envolvida e que levou o off-road para o Brasil e que retomou esse mercado. Eu tenho, vou aproveitar, eu tenho algumas aqui, olha. Isso aqui, na época, pessoal, quem não lembra, isso aqui animava o Brasil, isso nos mostrava o potencial do 4x4 Javali. Aqui, acho que era o lançamento do Javali, não sei se o pessoal conheceu. Pois é, olha aí, lançamento do Javali, é mole. Entendeu? Então, essa revista... Eu lembro, viu? Uma historinha... Pode ir contando. Mas olha... Uma historinha rápida sobre... As últimas... Uma historinha rápida sobre o Javali aí. Fui eu... O Camelton, que bacana. Conta aí. Fui eu, André Gomidi, que é um jornalista, fomos até São Carlos, que é a fábrica do Javali, além de São Carlos, não é? Eles só tinham um protótipo só do Javali. Com motor 3 cilindros, sabe? E o engenheiro lá todo cheio de dedos, tal, por causa do carro, que tem que fazer assim, tem que fazer assim, não pode engatar isso, não pode engatar aquilo. E tinha uma pessoa conhecida nossa que tinha uma fazenda assim, do lado da CBT, né? Aí nós conseguimos, porque eles não queriam que o carro saísse da fábrica. nós conseguimos uma atualização lá de um diretor, um gerente, sei lá, para tirar o carro de lá e fazer as fotos na fazenda desse nosso conhecido. Sim, para fazer a matéria. Porque dentro da fábrica não tinha, não tinha ambiente de você fazer uma foto de um carro. A gente queria fazer o carro em ação, né? Aliás, a revista 4x4 foi a primeira revista do Brasil que colocou um carro sujo na casa. Um carro sujo, porque até hoje existe um monte de dedos fotógrafos para deixar o carro brilho, sabe? Todo maquiado, está para sair na foto. Mas a gente pegava o carro, enfiava na lama e botava na capa lá. E é isso que a gente queria que já valesse, né? elixação para botar esse carro na fazenda. Levamos o carro para a fazenda, o engenheiro foi junto. Aí anda aqui, faz foto ali. essa matéria. Exatamente. Esse carro aí. Aí levamos o carro lá para a fazenda, fizemos as fotos e tal. Aí tinha um rio lá, cara. Tinha um rio. E o engenheiro, né, cara? Não, porque o carro, isso, o carro embaixo da água. Eu falei, pô, tem certeza? Vamos atravessar o rio, então, aí, pô. Entramos lá com 40 centímetros de água, entrou água no sistema de alimentação do javari, e não andava mais. Aí foi um pelereco para tirar o carro lá de dentro daquele, foi uma história para tirar aquele carro. imagina a cara do engenheiro. Ele ficou apavorado, cara, porque ele não tinha como, ele estava, eu não sei como é que era o negócio da CBT lá, mas parece que a pressão era grande lá dentro. E ele estava com um receio muito grande de levar o carro de volta naquelas condições cheias d'água, lá para dentro da CBT. Mas foi o que deu para fazer. Nelson, um assunto que a gente tem, o pessoal está perguntando, a gente tem que entrar nele, que está muito esperado aqui. Eu não vou nem falar nada, mas você vai falar aí o que foi o Camelotrofe, que é essa prova aqui do mundo, mundial, todo mundo, foram várias capas da sua revista, você foi um cara que mostrou o Camelotrofe para nós, de uma forma de perto, de dentro, do bastidor, como aconteceu. Conta para a gente o que foi o Camelotrofe, é só o envolvimento com o Camelotrofe, que é uma coisa que o mundo conheceu de off-road. Nós conhecíamos o Camelotrofe através das revistas importadas. O Camelotrofe iniciou, por incrível que pareça, o primeiro aconteceu no Brasil em 1980, com seis alemães. Com seis alemães. Esses alemães, eles vieram para o Brasil para viver uma aventura. e alugaram alguns jipes lá no Pará, não sei o que, alugaram lá. Era outro jipe Willys, parece um jegue, um jipe jegue que eles conseguiram alugar lá de particulares para fazer essa travessia da Transamazônica. E fizeram. E conseguiu um patrocíniozinho pequenininho da Camelotrofe para poder fazer o evento entre amigos. A gente se alugou seis amigos lá, vamos fazer a coisa. só que o material que eles trouxeram de volta para a Alemanha faziam tanto lá o pessoal em termos de aventura, paisagem, cenário, aventura, desafio, um monte de coisas interessantes para montar uma estratégia de marketing. É cigarro, não é? Fica mais cigarro. E os caras toparam e eles conseguiram a Land Rover como co-patrocinadora e aí lá saiu o primeiro Camelotrofe. Bom, então a gente conhecia o Camelotrofe, aí tiveram diversos Camelotrofe, tiveram Camelotrofe em 81, 82, 83, 83. 83. Então, eu tinha conhecido três Camelotrofe e o quarto Camelotrofe foi no Brasil de novo, foi lá na Transamazônica. Aí eu consegui mandar uma equipe para lá para cobrir o Camelotrofe da revista 4x4. Foi o Ricardo Panessa, não sei se vocês, muita gente conhece o Ricardo Panessa. Pessoal, tivemos um problema de conexão no final da live, mas em breve haverá um segundo momento de conversa com o Nelson e vamos disponibilizar essa continuidade do nosso bate-papo aqui no mesmo link. Até breve e um forte abraço. e um forte abraço.